Você já imaginou fazer uma cerveja sem ferver o mosto? Isso vai contra tudo o que a gente aprendeu sobre produção de cerveja. Bom, mas na verdade isso não é uma novidade, nem algo tão disruptivo assim. Faz parte da tradição de vários países com as suas farmhouses e alms. Países como Noruega, Lituânia, Estônia, eram cervejas produzidas em regiões remotas, em fazendas, para o consumo próprio e com os ingredientes disponíveis. E esses produtores faziam apenas a mostura dos maltes, que era de produção própria também, filtravam esse mosto e já passavam para baldes e barris para a fermentação. Eles só esperavam chegar em temperatura ambiente, tudo sem fervura. E para a fermentação eles utilizavam deveduras ou culturas de kivike. Tudo em temperatura ambiente, tudo no modo mais caseiro possível. E a fermentação também era em altas temperaturas e muito rápida. A cerveja era servida em pouquíssimos dias. Essas são as chamadas raw ales, ou cervejas cruas. E para o amargor existiam várias técnicas, como você jogar lúpulo na mostura, já que você não vai ferver, ou na transferência para os fermentadores, você ensacava um tanto de lúpulo e passava o mosto através desse bag. Eles também poderiam fazer um hop tea, um chá de lúpulo, e claro, também um dry hopping. Mas no geral eram cervejas pouco amargas, que tinham muito do seu sabor e aroma e estabilidade microbiológica através do uso do zimbro, dos galhos e as folhas. O pessoal lá fora chama de juniper. Ele era usado como elemento filtrante, como se fosse um fundo falso. E também faziam infusões das folhas e dos galhos do zimbro na água de mostura. Que loucura! É algo inimaginável fazer cerveja dessa forma. Falar para vocês que tem muitos lugares que ainda mantêm essa tradição de produção de cerveja. Mas se a gente utilizasse todo o conhecimento que a gente tem sobre cerveja, hoje em dia, e fosse fazer uma cerveja sem fervura. Então, esse é o desafio dessa receita, desse vídeo. Que no caso, a gente não vai ferver nada. Lembrando rapidinho, por que a gente ferve o mosto mesmo? Eu fiz um vídeo explicando mais sobre isso, que era um vídeo mostrando uma produção de cerveja com 5 minutos de fervura. Agora a gente vai cortar tudo isso. Mas, quando eu postei esse vídeo, teve um sommelier renomado aí no mercado, que fez questão de deixar os motivos para que faça-se a fervura de 60 minutos, no mínimo, do mosto cervejeiro. Número 1. Isomerização dos alfa-ácidos de maior fração, 60%, que se completa a 60 minutos. Antes disso, é jogar matéria de amargor fora. Além disso, resulta em adstringência. Segundo, complexação de taninos e proteínas na formação de trube. São necessários muito além dos 5 minutos. Terceiro, corrigir o volume e a OG após o lauter. A lavagem, esterilizar organismos termoresistentes. Quinto, eliminar conteúdo de oxigênio existente no mosto, além de outras coisinhas que demandam a cervejaria. DMS deve ser evaporado, mas não necessariamente na fervura. Pode ser em uma temperatura mais baixa, 90 graus, por exemplo. Enfim, bora lá fazer a nossa raw ale, nossa cerveja crua, que não vai ser muito na pegada dos noruegueses, não. Aqui é Brasil, aqui a gente vai fazer uma cream ale mais lupuladinha para o calor brasileiro, não para o fio das noruegas, das europas, dos escandinávias. Para essa receita, eu vou produzir 10 litros, porque é teste, é experimento. Eu não sou louco de fazer 20 litros disso antes de ter testado, mas agora com esse vídeo você pode, quem sabe, se arriscar. Eu vou utilizar 1 kg de malt pilsen, e como é uma cream ale, eu vou lotar de adjuntos maravilhosos. 500 gramas de flocos de milho, essa marca devia me patrocinar de tanto que eu estou usando, porque é muito bom e é muito barato. E tinha um restinho de flocos de arroz aí de outra receita, resolvi utilizar 150 gramas. É farmhouse essa receita, porque eu utilizei exatamente o que tinha disponível aqui, o que tinha sobrado das outras produções. A mostura eu fiz a 70 graus, para tentar reter o máximo de corpo possível, porque eu estou trabalhando com adjuntos aí, que não vão trazer muito corpo, pelo contrário. A mostura foi 60 minutos normal, eu queria uma conversão bacana, estou usando pouco grist. Enfim, deixei 60 minutos, a gente não vai mexer nisso agora não. Daí eu fiz a lavagem dos grãos, mas eu fiz uma lavagenzinha, porque a gente não vai ferver, não vou evaporar quase nada. Então nem adianta fazer uma lavagem muito intensa, deixei ali com 11 litros a panela e foi partir para uma subida de temperatura. Sim, eu não vou jogar direto da mostura, eu quero fazer lupulagem, eu quero, enfim, pasteurizar esse mosto, garantir que o único micro-organismo que vai atacar esse mosto é a nossa levedura. Então eu subi até 80 graus, que é uma temperatura muito boa para pasteurização, e deixei por 10 minutinhos. É interessante essa temperatura e esse tempo para fazer uma técnica muito famosa de lupulagem, o hop stand, que você faz uma lupulagem em temperaturas abaixo da fervura, não evapora tanta coisa, você retém muito sabor, muito aroma. Então eu aproveitei esse tempo para utilizar o nosso lupulo. Só que como eu quero um IBU condizente, eu vou precisar usar bastante. Então eu peguei 50 gramas do lupulo Loral, lupulo que eu não havia testado, e de abrir o pacote fiquei apaixonado. Ele tem 10% de alfa-ácido, então se você for substituir, pegue um lupulo que tenha bastante alfa-ácido. Essa técnica de hop stand traz aroma e sabor, mas também consegue trazer IBU, sim. Eu utilizo o Brewfather para calcular isso, mas vou chegar em 16 IBU e olhe lá, jogando um caminhão de lupulo. Esse lupulo em tese vai trazer notas florais, um limão cítrico e herbal. Interessante. Joguei, deixei 10 minutos, e daí sim, foi partir para o resfriamento de fato. Daí resfriei até 30 graus, mandei para o fermentador. Não vou fazer que nem os lituanos, nem os norueguês. Não vou começar a fermentação já, não vou usar que vai. Esperei até o dia seguinte, e daí eu utilizei uma lama fantástica que eu estava de S04, fermento inglês. Já estava guardado aí, e eu resolvi utilizar essa cream ale. E deixei a fermentação por 5 dias a 16 graus. Foi bem rápido, utilizar a lama é fantástico para a sua produção. E daí depois só subi um diazinho aí a 18 graus. Não fiz cold crash, não utilizei gelatina. Só no momento do envase, que eu peguei um Biofine. Que é tão prático, tão rápido utilizar essa sílica aí do pessoal da Produze. No momento da transferência no barril eu já coloco. Não tenho que preparar gelatina nem nada. Com essa ajudinha do Biofine, mais um tempinho no barril, geladinha. E aí servindo, ela tende a clarificar bacana. E daí a Engie começou com uma OG de 1036, uma FG de 1010. Conseguimos manter um pouquinho, não secou tanto. O ABV ficou de 3.4, super session, super leve. E BU de 13, mais ou menos. Então agora bora para o copo e ver o que que dá não ferver. Eu sei o que que deu, ganhei uma hora da minha vida. Mas enfim, bora lá. Cerveja no copo, uma cerveja bem clarinha, amarelo palha e surpreendentemente translúcida. E agora como um bom som melhor, vamos procurar defeitos aqui. É, não vai estar tendo, não vai estar tendo DMS. Cara, o aroma lúpuladinho. Esse loral, cara, que fantástico esse lúpulo. Ele tem um pouco floral, mas também um pouco frutado. Lembra um capim limão com limão em si, né? Cara, esse lúpulo é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Saúde. Nossa, que sabor de lúpulo intenso, gostoso, bem frutadinho, um pouco cítrico. E essa nota aí de capim limão. Nossa, cara, assim, não precisa nem falar. Não tem esse off-flavor que a gente associa com fervuras curtas que você poderia imaginar que aconteceria com uma cerveja que você não ferveu. Cara, isso é tão maluco. Mas se a gente for pensar, não é tão maluco. Antigamente o pessoal fazia isso, né? Agora eu tenho quase certeza que, assim, você tem que se esforçar muito pra conseguir DMS na nossa cerveja. Eu já tentei de tudo quanto é forma e não aparece. E sendo essa, a mais absurda e a mais radical de todas. Mas o que tirar de tudo isso? Desses experimentos malucos que a gente faz. Que não são experimentos, é história cervejeira. Primeiro eu queria tirar o seu like, né? Ajuda a nós. Você não tem noção da diferença que faz você deixar o seu curtir aí no vídeo. Isso ajuda demais que esse vídeo vá mais longe, encontre mais pessoas e passe essa mensagem maravilhosa. E outro ponto, aqui sendo mais direto. Você não precisa ferver 60 minutos. Você não precisa ficar perguntando pro Leandro por que a receita dele só tem meia hora. E assim, em um outro cenário mais realista, vai, digamos. Você tá no meio da abraçagem. No meio da fervura. Acabou o gás. Você não precisa ficar desesperado, ligando pro cara e vai esperar uma hora o cara chegar com um gás novo. Cara, relaxa. Resfria sua cerveja. Passa pro fermentador. E manda bala no seu processo. É claro que a gente tá falando num cenário de produção de cerveja caseira. Mas esse é o foco do canal inteiro. Então, tudo bem. Eu vou falar de cerveja caseira. Uma desvantagem, de fato, de fazer uma fervura muito curta ou não fazer uma fervura, é que você vai precisar de utilizar mais lúpulos de amargor pra chegar no IBU que você deseja da receita. Mas tá tudo bem, porque lúpulo de amargor é o mais barato que existe. E também você tem que parar de ser mão de vaca com lúpulo, que é uma coisa maravilhosa pra sua cerveja. E aqui, utilizar esse lúpulo loral trouxe um impacto significativo e ficou maravilhoso. Assim, ela não é uma Brazilian Ale. Tá quase, né? Se tivesse um Dry Hopping, com certeza, seria uma das mais fantásticas Brazilian Ale que eu já fiz. Eu acho que essa receita mereceria um Dry Hopping. Aliás, onde estava esse lúpulo loral na minha vida toda? Que fantástico! Mas e aí? Eu quero saber de você agora. Qual a fervura mais curta que você já fez na sua produção? O que que se apresentou? Deu algum problema? E você já fez uma cerveja sem ferver? E algo surpreendente de como ela clarificou. Eu utilizei Biofine. Não foi uma cerveja puro malte, tá? Eu tava com um pouquinho de malte pilsen apenas aqui pra produzir. Essa leva de 10 litros. Apelei pra alguns adjuntos. Esse não é o real motivo de não ter apresentado DMS, tá? Que é entre nós. E se você quiser aprender mais técnicas aí pra acelerar a sua produção, pra simplificar processos e derrubar muito mito que tem por aí, vamos lá em cervejafácil.com que a gente tem o nosso curso de Fast Beer, produção acelerada de cervejas rápidas e excelentes. Que a gente vai passar, além de técnicas, várias receitas no passo a passo, mostrando tudo da abraçagem, tudo da fermentação e o resultado final no copo. Eu tenho certeza que você vai curtir demais e vai aproveitar esse curso aí que é disruptivo. E pra finalizar, comenta aí qual outro mito cervejeiro que a gente deveria atacar num teste bem direto ao ponto, tá bom? É isso. Um abraço e boas brechas. Raw Ale, uma cerveja crua. De crua não tem nada, tá maravilhosa. Talvez mal passada, que é melhor ainda. Cheers.